Pessoal, vamos falar sobre o Salar de Uyuni, lá na Bolívia, que está dando o que falar porque é uma das grandes fontes de lítio do mundo todo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Anônimo e Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, aqui na reportagem do Globo, eles falam sobre o Salar de Uyuni, que é uma... parece muito com produção de sal de cozinha. Aqui no Brasil, você tem muito aqui na região de Cabo Frio, aqui perto do Rio, você vê várias dessas piscinas de evaporação. Basicamente, para você produzir o sal, você deixa a água salgada entrar no local, fecha aquilo ali e espera a água evaporar. O que resta é o sal. É lógico, tem todo um processo de refinamento depois, de limpeza e coisa e tal, mas basicamente ali você tem o sal. E nesse lugar da Bolívia, particularmente, você tem adicionalmente uma quantidade muito grande de lítio, junto com o sal. O lítio é um metal, é uma terra rara, então é um metal que é relativamente raro na crosta terrestre, não é fácil extrair. Ele tem algumas outras fontes, é lógico, mas uma das principais é justamente a partir desse sal que tem nessa região e tem em outros lugares do mundo também. Então, como é que é o processo? Você recebe o sal, mais ou menos como você gera aqui em Cabo Frio, e a partir dali você faz um processo de refinamento em que você separa o lítio, nesse caso. E por que o lítio é um metal importante, cada vez mais importante? Bem, ele está no centro da maior parte das baterias modernas, que tem uma enorme capacidade e são leves. Essa é a grande vantagem do lítio, é que ele é o metal mais leve que existe. Não existe nenhum metal mais leve que o lítio. O lítio, se você pegar ele na tabela periódica, você vai ver que ele está pertinho ali do hidrogênio, logo no início da tabela periódica. Então, é difícil você encontrar um metal mais leve que o lítio. E ele tem sido usado, as baterias de lítio são parte muito grande do sucesso dos carros elétricos. Aliás, por falar nisso, eu fiz um vídeo ontem lá no Visão Libertária falando sobre a revolução que vem aí com os carros elétricos. Pode esperar, a coisa pegou. Vai chegar no Brasil também. Não vai ser rápido não, porque aqui no Brasil você sabe, a burocracia, a quantidade de leis idiotas é enorme, mas vai chegar. Então, vai se preparando que você pode, mais dia menos dia, estar andando com um carro elétrico. Dá uma olhada lá no Visão Libertária, nesse vídeo meu de ontem. Mas, enfim, o lítio então se tornou um metal muito importante. Mas, veja, aqui existem duas coisas que você deve notar sobre isso daqui. Essa notícia aqui fala como os russos, os chineses e startups americanas estão disputando o lítio da Bolívia. Há mais um tempo atrás, quando teve o golpe lá no Evo Morales, e depois o Evo Morales conseguiu voltar através do Luiz Arce, coisa e tal, o pessoal lá na Bolívia acusou o Elon Musk de estar querendo roubar o lítio deles e coisa e tal. Olha só, então tem duas coisas a notar aqui. A primeira coisa é, é uma riqueza boa para a Bolívia? Sim, é um mineral importante. O Elon Musk precisa do lítio da Bolívia? Não, não precisa. Aliás, ninguém precisa. Tem várias outras minas em vários outros locais do mundo. Então, essa coisa de achar que só tem ali é uma coisa muito errada. E essa crítica vale também para o tal do Nióbio no Brasil, que muita gente tem a exata mesma impressão que os bolivianos têm do lítio. Olha só, nós somos donos da coisa mais linda do universo. Agora vamos virar. Quer ver? Eles falam aqui, ó. Essa é a Nova Arábia Saudita. Vamos ficar ricos com lítio na Bolívia e coisa e tal. Muita gente aqui no Brasil acha que não vamos ficar ricos com o Nióbio. Gente, olha só. Primeira coisa. E se as coisas não são bem assim? Você tem várias outras fontes de lítio, várias outras fontes de Nióbio no mundo todo. Ah, mas aqui no Brasil é onde tem as maiores minas de Nióbio. É verdade, porque aqui é muito barato de extrair. Agora, se você aumenta o preço disso, você começa a competir com outros lugares que podem minerar também Nióbio. Tem mineral no mundo todo. Todos os minerais no mundo todo. A grande vantagem é que em alguns lugares eles são mais fáceis de extrair. Em outros lugares eles são mais complicados de extrair. Então, no final das contas, quando você eleva o preço daquela mina que você tem, o que você faz é tornar viáveis outras minas em outros lugares do mundo daquele material. No final das contas, isso não resulta em nada. Agora, o segundo problema disso, eu acho mais fundamental da gente falar aqui, que é justamente essa confusão que muita gente faz entre tesouro e riqueza. Riqueza, tesouro, não é riqueza. E é sintomático que eles falam que é a nova Arábia Saudita. Você acha que toda a população da Arábia Saudita é rica? Não, ao contrário. Quem é rico na Arábia Saudita são os príncipes lá da família real saudita, que o governo é muito rico. E isso é o que você vê em qualquer desses países que é dominado, que a principal fonte de renda é um tesouro, é alguma coisa que eles tiram da terra. Isso acaba fatalmente deixando o governo muito rico e as pessoas não necessariamente. É lógico, os amigos do governo, o pessoal ligado ao governo, quem trabalha para o governo, consegue também ter muita riqueza. Mas o grosso da população, não. Ninguém se beneficia disso. Se o pessoal lá na Bolívia está encantado com esse negócio do salar de UNI, coisa e tal, achando que vai ficar todo mundo rico, meu amigo, não vai não. O que vocês vão fazer é ter um governo cada vez mais poderoso, que consegue oprimir cada vez mais a população, e ao contrário, você mesmo não vai ter dinheiro nenhum disso aí, não vai ver nada dessa riqueza do salar de UNI, e que, no final das contas, nem é tão grande assim como eu expliquei, porque não é o único lugar que tem lítio. Tem um monte de outros lugares que tem lítio também. E o mesmo pensamento se aplica ao tal do nióbio. Se o Brasil, ah não, o Brasil devia aumentar o valor do nióbio, ia ficar todo mundo rico no Brasil? Não, não ia. Vamos supor que conseguisse aumentar o valor do nióbio, realmente. É enriquecer quem? O cara que tem a mina e o governo. Isso só. Mais nada. Então, no final das contas, o resto da população não iria se beneficiar desse tipo de coisa. Riqueza é outra coisa. Riqueza existe por conta de comércio. São as pessoas vendendo e comprando coisas, bens e serviços. É isso que gera riqueza na sociedade. São as pessoas abrindo negócios, iniciando um empreendimento, comprando, vendendo, trocando coisas, oferecendo serviços, contratando serviços de outras pessoas. Isso é riqueza. Isso torna um povo muito rico. E o principal fator que facilita isso é justamente a liberdade econômica. Quanto mais liberdade você tem de abrir a sua birosca, de vender alguma coisa, de comprar alguma coisa, mais o povo é rico, mais ele tem de riqueza real. Tesouro não é o mesmo que riqueza. O que gera riqueza é comércio. Tesouro gera uma concentração de renda que pode ser até pior, pode ser até mais autoritária, gerar um governo até mais autoritário, como eles próprios reconhecem. Olha só, essa é a nova Arábia Saudita. Já se falou isso também do pré-sal no Brasil, que o Brasil ia virar a nova Arábia Saudita. De novo, ainda bem que não virou, porque isso é terrível, isso só enriquece o dono da mina e o governo. E isso acaba piorando para todo o resto da sociedade que fica na dependência dessas entidades ali. Comércio é a saída, liberdade econômica é a saída. É isso que gera riqueza de fato. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.